Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um tour pela nossa casa nova, né? Nossa casa nova, que vai ser temporária por 5 ou 6 meses, mas eu vim hoje limpar e eu vou fazer logo um tour pra vocês verem ela antes... Xis, Maria é minha careca. Antes da gente se mudar e depois, conforme eu for arrumando, eu vou gravando tudo pra vocês. E agora eu vou virar pra fazer um tour rapidinho pela casa. Entrando aqui, a gente tem, né? A porta de entrada é a porta da garagem, tem um negocinho ali, mas a gente vai dar um jeito de se livrar disso. O ruim daqui é que é tudo brita, mas, né? Aí aqui, ó, é bem pequenininha, mas só por um tempinho dá certo. Aqui, aí aqui fora é bem espaçoso, ó, tem um lixinho ali, ignora, tá? E aqui vamos começar pela frente, né? Aí entrando aqui já é a sala... Entrando aqui já é a sala... Tem essa janelinha... Tá parecendo extremamente espaçosa no vídeo, mas eu acho que aqui vai caber só o meu sofá. Aqui ainda tá a bomba que a gente vai instalar lá fora... Aí, ó, sala... Aí, virando pra cá, tem a cozinha, que é bem pequenininha. Eu acho que o espaço da sala da cozinha é a minha sala na outra casa. Cozinha, a gente colocou umas prateleiras ali. Aqui vai ser nosso quarto, o quarto, que é razoavelmente grande, né? Virando aqui, tem um banheiro. Bem simplesinho, mas tá valendo. E aqui vai ser o quarto das meninas. Quarto delas. A gente já colocou até a televisão aqui. Aqui, aqui da cozinha, tem uma área de serviço parcialmente coberta, vamos dizer assim. Só que eu não gostei daqui, ó. De vez em quando aparece um. Essa aí tá morta, glória a Deus. E aqui também tá assim, ó. Tem que tirar esse matinho daí. A casa é pequena, mas pra gente ficar seis meses só vai... Vai servir de boa. Então, esse foi o vídeo de hoje mostrando a casa nova pra vocês. O próximo vídeo vai ser da faxina dessa casa. E eu espero que vocês gostem de acompanhar essa saga com a gente. Desconsidera a cara de morta, porque eu tô podre de cansada. Ainda tem um monte de coisa pra encaixar, tá? Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E quem não foi inscrito ainda, se inscreve pra acompanhar a gente nessa saga de mudança de novo. Deus do céu. Só de pensar que essa não vai ser a última. Enfim, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!